Um grave acidente registrado na manhã dessa segunda-feira deixou uma pessoa morta e outra ferida. O acidente aconteceu próximo à Serra da Biquinha, na 458, em Iapu. A Vivian Dias está de volta com detalhes desse caso. É, Vivian, acidente. Estrada é sempre complicado, viu? É sempre perigoso demais, né, Nico? Infelizmente, este acidente deixou uma pessoa morta e outra ferida. De acordo com a ocorrência, este acidente envolveu três veículos de passeio, tá? Nas imagens, é possível perceber que um dos carros ficou com a frente toda danificada, bem destruída. Peças ficaram espalhadas pela pista. Como eu disse, este acidente deixou uma pessoa morta e outra ferida. Outros dois envolvidos não se feriram e recusaram atendimento médico. Além dos bombeiros, uma unidade do SAMU, também que presta socorro às vítimas, foi acionada. A polícia militar rodoviária também esteve no local. Ainda não foi divulgado a identidade das vítimas. A ocorrência está em andamento. As causas do acidente, Nico, ainda serão investigadas. Volto com você. Tive a marca da frenagem no chão lá, né? Mas aí a colisão acaba sendo frontal, né? Aí é pancada na certa, viu, Vivian? É complicado, complicado. Obrigado. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balão Geral. Obrigado. Obrigado.